Esta categoria foi votada por todos os colaboradores e colaboradoras da TV Globo. Olha aí, que coisa mais linda! Então vamos aos indicados? Agora na tela! Os finalistas da categoria Melhor Chamada de Conteúdo Rede Afiliada são Rede Amazônica, Jungle Fight, Cabocla da Amazônia. Jungle Fight! O maior evento de MMA da América Latina completa 20 anos. E claro que nós vamos comemorar LUTANDO! Música 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 Amazônia